Finalmente o aplicativo agora sim já está funcionando o aplicativo do Caixa Tem, do Bolsa Família, do portal Transparência e aquele 121 né que a gente já vinha trazendo que ele trouxe aí as atualizações só que alguns beneficiários estavam reclamando porque tava dizendo uma data errada ou estava tendo aumento que não existia enfim mas eu quero que você olhe no seu celular no seu notebook já recebi vários prints aqui como você conhece as atualizações primeira informação olha no teu celular olha no teu notebook informação diz o seguinte gente olha aí para você conferir tá novembro 2023 esse beneficiário já vai receber na terça-feira né dia 21 de novembro e aí a informação que foi passada para ela que o valor já está liberado inclusive passou informação também dizendo o seguinte é caso você não precisa mais do benefício se inscrever incorretamente no seu cadastro único solicite aqui o seu desligamento voluntário do programa isso é para quem deseja né fazer aí o desligamento que eu sei que muita gente vê isso mas passa a página tá próximo print diz o seguinte olha só no teu celular próximo print fala o seguinte novembro 600 reais essa escrita já vai receber dia 28 o seu pagamento 28 ela recebe os seus 600 reais já tá atualizado pelo aplicativo então deu tudo certo ela falou Alex no mês passado já tinha recebido o mesmo valor e deu tudo certo ó outubro e ela tinha recebido também o valor de 600 reais outra escrita também passou para a gente um print dizendo o seguinte dá uma olhadinha no seu celular no teu notebook a informação ela tá triste porque vai receber só 300 reais eu perguntei qual foi o motivo pelo pelo que eu tô vendo aqui parece que ele entrou na regra de proteção tá vendo aí 300 reais 300 reais aí regra de proteção e agora o que é que deve ser feito ela no mês passado ela recebeu em outubro os 600 reais normalmente tinha recebido também no mês de setembro o mesmo valor 600 reais só que agora apareceu só 300 reais eu disse olha se você realmente sabe que não conseguiu aumentar a renda e tá recebendo o mesmo valor seja não tem renda alguma então pode ter sido algum erro nesse caso ela recebe dia 29 tá o seu pagamento 300 reais só que entrou na regra de proteção que é uma péssima notícia né péssima notícia para a gente a mesma informação Alex me colocaram na regra de proteção procede essa informação infelizmente se você não concorda tem que no crais o mais rápido quanto possível fazer atualização tá Alex o portal cidadão olha o portal cidadão também já está aparecendo aí os valores direitinho tá olha só 800 reais essa escrita vai receber dia vinte de novembro ela tem dois filhos um filho menor de seis anos no caso ela tem direito a mais cento e cinquenta e filho recebe seiscentos com duzentos oitocentos reais tá outro print de outra escrita mandou para gente dizendo o seguinte Alex saiu para mim o pagamento novembro de dois mil e vinte e três vou receber no dia vinte e oito de novembro seiscentos reais sabe o que chama atenção que essa escrita ela estava é bloqueada ela tinha recebido o seu último pagamento no mês de abril e aí vinha recebendo normalmente os valores aí ficou sem receber maio porque foi cortada né foi bloqueada ficou sem receber maio é junho julho agosto setembro e outubro passou seis meses em receber havia a possibilidade dela receber o retroativo só que existe uma regra que fala que quando passa seis meses de bloqueio ou suspenso ou enfim foi cortado não tem direito a ser retroativo foi o que aconteceu com ela ela foi desbloqueada parabéns porque vai voltar a receber agora nesse mês de novembro dia vinte e oito porém o que que acontece ela tinha recebido ó a última parcela dela ela tinha recebido no mês de abril mês de abril ela tinha recebido os quatrocentos reais mais os duzentos reais né ou seja os seiscentos reais normalmente e também tinha recebido aí o valor de março né os quatrocentos mais depois os duzentos reais seiscentos reais ou seja ela recebeu até abril aí foi bloqueado foi cortada em maio aí ficou maio sem receber maio junho julho agosto setembro outubro seis meses e a regra diz que depois de seis meses se você for desbloqueado voltar a receber não tem direito ao retroativo ou seja ela teve um prejuízo de sei de três mil e seiscentos reais porque ela ficou sem receber é ela recebeu em abril foi foi bloqueado cortada em maio né aí ficou maio junho julho agosto setembro outubro seis meses seis vezes seiscentos três mil seiscentos ou seja foi um belo prejuízo três mil e seiscentos reais ela ficou que podia fazer agora toda a diferença né toda a diferença né Alex o aplicativo cento e vinte e um ele já foi atualizado bem todos os aplicativos nesse momento segunda-feira treze de novembro terça-feira dia 14 novembro em seguim é em diante já o aplicativo já você já pode conferir o aplicativo do portal cidadão já tá liberado aplicativo do bolsa família já está aparecendo já já está liberado o aplicativo do caixa tem já já está liberado já está aparecendo a atualização agora o cento e vinte e um foi o primeiro a mostrar as atualizações só que o primeiro ele mostrou muitas informações tá para quem não sabe foi um novo formato que o governo lançou tá esse formato aqui ó esse zap esse zap que é o meia um quarenta quarenta e dois quinze cinquenta e dois que é o disco social cento e vinte e um do Ministério do Desenvolvimento Social eu já mostrei outros vídeos que muita gente foi conferir lá valores e conseguiu ver tudo certinho só que teve muita gente que foi lá antes dos aplicativos aparecerem atualização esse zap muita gente foi conferir desde a última quinta-feira passada sexta-feira enfim e aí tava aparecendo os valores ou um valor maior ou uma data errada e aí eu disse olha se você acessar o zap se aparecer algum tipo de aumento não existe não tem aumento bolsa família teve um inscrito inclusive que ela mandou um print para mim e aí quer dizer disse que mandar um print mas mandou informação disse que ela recebe seiscentos reais e ela foi lá no cento e vinte e um aí apareceu setecentos e sessenta seiscentos e outra informação falando cento e sessenta e aí ela perguntou Alex eu vou receber setecentos e sessenta e aí tá Ué quem sabe é você você tem filhos não eu moro só nesse caso é seiscentos reais você fez algum tipo de empréstimo fiz só que eu estava era recebendo e quando foi agora eu fui conferir o aplicativo não tava aparecendo informação aí eu fui para o cento e vinte e um quando eu cheguei no cento e vinte e um apareceu lá é seiscentos reais liberado e cento e sessenta também dá setecentos e sessenta calma lá se você fez o seu empréstimo auxílio Brasil pode ser referente ao desconto né porque às vezes o aplicativo cento e vinte e um é passa uma informação desencontrada e aí foi dito e feito depois ela foi conferir o aplicativo depois que atualizou caixa tem tava lá seiscentos reais e o desconto de cento e sessenta ou seja quatrocentos e quarenta então um pelo cento e vinte e um ela iria receber setecentos sessenta de seiscentos e mais cento e sessenta só que cento e sessenta era desconto então o aplicativo cento e vinte e um eu não quero falar que tá comendo farinha mas foi o primeiro atualizar nesse mês de novembro porém com desatualizações teve muita informação que passou errada teve uma escrita inclusive que ela tinha sido bloqueada em outubro e aí quando ela fez a conferência pelo aplicativo zap do cento e vinte e um lá apareceu ela desbloqueada e quando ela olhou tava lá mil quatrocentos e quarenta e quatro reais um cento e vinte e um e ela fez as contas deu oitocentos reais que ela tem dois filhos um menor de seis e outro maior de seis então ela recebe cento e cinquenta pela criança menor mais cinquenta pela criança maior de oito então dá duzentos com seiscentos oitocentos oitocentos de outubro e oitocentos agora em novembro que ela tava bloqueada então dá mil seiscentos quando desconta que ela fez o empréstimo do Brasil cento e sessenta e cai aí para mil quatrocentos e quarenta tava lá aparecer mil quatrocentos e quarenta e quatro então se refere ao desconto então fiquei feliz porque ela foi desbloqueada porém a informação que o cento e vinte e um tá dando eu creio que ele o sistema tá sendo atualizado lá no cento e vinte e um então muita informação que você pegar no cento e vinte e um fique atento tá por exemplo eu vou inscrita que ela foi conferir pelo cento e vinte e um o pagamento dela tava liberado pro dia dezesseis de novembro agora quinta-feira só que dezesseis de novembro não tem pagamento liberado pagamento desse mês de novembro começa dia dezessete vocês estão vendo aí a situação outra coisa pessoal você que tava perguntando Alex como fica a questão dos pagamentos antecipados o governo confirmou viu dá uma olhadinha no teu celular se você mora em um desses municípios aqui ó então já foi confirmada a antecipação pagamento antecipado para todos os nis as cidades por exemplo quem mora na Amazonas as cidades são essas Alvarães Amatura Namã Anori Atalaia do Norte Altazes Barreirinha Benjamin Constante Beruri Boa Vista do Ramos Boca do Acre Borba Capiranga Carauari Careiro Careiro da Vazia Coari Codajás Eirunepé Envira Fonte Boa Guajará Umaitá Ipichuna Iranduba Itacoatiara Itamaraty Itapiranga Japurá Juruá Jutaí Lábria Manacapuru Manakiri Manaus Manicoré Maraã Maués Em Amundá Nova Olinda do Norte Novo Airão Novo Aripuanã Parintins Pauini Rio Preto da Eva Santo Antônio do Issa São Paulo de Olivença São Sebastião do Uatumã Silvis Tabatinga Tapauá Tefé Tonantins Uarini Urucará e Urucurituba Quem mora em um desses municípios decreto calamidade pública no Amazonas pagamento antecipado Então quem tem NIS 1, aliás quem tem NIS 2, 3, 4, até o NIS 0 recebe junto já com o NIS 1 na sexta-feira Quem mora no Rio Grande do Sul nessas cidades também vai ter o pagamento antecipado devido aí às tragédias das chuvas que aconteceram No Amazonas foi a seca e agora Rio Grande do Sul, o governo confirmou esses municípios aí Quem mora em Água Santa no Rio Grande do Sul, Almirante da Mandaré do Sul, André da Rocha, Anta Gorda, Arroio do Meio, Arvorezinha, Bento Gonçalves, Boa Vista das Missões, Boa Vista do Buricá, Bom Jesus, Bom Retiro do Sul, Cachoeira do Sul, Cachoeirinha, Camargo, Campeste da Serra, Campos Borges, Candelária, Carlos Barbosa, Casca, Caxias do Sul, Chapada, Charqueadas, Siríaco, Colinas, Coqueiro do Sul, Cotiporã, Cotiporã, Castilha, Cruz Alta, Cruzeiro do Sul, Davi Canabarro, Dois Lajeados, Eldorado do Sul, Encantado, Erechim, Espumoso, Estação, Estrela, Eugênio de Castro, Farroupilha, General Camara, Getúlio Vargas, Gravataí, Guaporé, Ipiraiaras, Ibiraiaras, Imigrante, IP, Itapuca, Jacuizinho, Jaguari, Lagoão, Lagedo, 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 Lajeado do Bugre, Maral, Mato Costelhano, Montauri, Montenegro, Mussum, Muli Terno, Nova Alvorada, Nova Araçá, Nova Bassano, Nova Candelária, Nova Prata, Nova Roma do Sul, Novo Hamburgo, Palmeiras das Missões, Panabi, Paraí, Passacete, Passafundo, Protasso Alves, Rio Grande, Rolca Salles, Sagrada Família, Santa Maria, Santa Tereza, Santo Ângelo, Santo Antônio da Palma, Santo Cristo, Santo Expedito do Sul, São Domingos do Sul, São Jerônimo, São Jorge, São Nicolau, São Sebastião do Caí, São Vicente do Sul, Sapiranga, Sarandi, Sede Nova, Serafina Correia, Sertão Taquari, Vacaria, Vanine, Venan Soares, Vera Cruz e Vila Maria, cidades do Rio Grande do Sul, também pagamentos do Bolsa Família antecipado nesse mês de novembro. Cidades de Santa Catarina, se você mora em uma dessas cidades também antecipado do Bolsa Família, tá? Todo mundo recebe no NIS 1. Abidão Batista, Agrolândia, Agronômica, Água Doce, Águas de Chapecó, Águas Mornas, Anitta Garibaldi, Anitápolis, Apiúna, Arabutã, Araquari, Araranguá, Ascurra, Atalanta, Aurora, Balneário Camboriú, Barra Velha, Bela Vista do Todo, Benedito Novo, Viguaçu, Blumenau, Bocaína do Sul, Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Botuverá, Braço do Norte, Braço do Trombudo, Bronópolis, Prusque, Caçador, Caibi, Campo Alegre, Campo Belo do Sul, Campos Novos, Canoinhas, Capão Alto, Capinzal, Capivari de Baixo, Catanduvas, Chapadão do Lagedo, Chapecó, Concórdia, Cordilheira Alta, Correia Pinto, Corupá, Curitibanos, Dona Ema, Doutor Pedrinho, Hermo, Erval Velho, Florianópolis. Vem também aqui, Forquilhinha, Fraiburgo, Frei Rogério, Garopaba, Gaspar, Governador Celso Ramos, Grão Pará, Gravatau, Guabiruba, Guaramirim, Ervaldoeste, Ibiã, Ibicaré, Ibirama, Issara, Ilhota, Imaruí, Imbuia, Indau, Ipumirim, Irineópolis, Itaiópolis, Itajaí, Itapuá, Ituporanga, Jaborá, Jacuaruna, Jaguará do Sul, Joaçaba, Joinville, José Boitô, Lacedópolis, Lages, Laguna, Laurentino, Lauro Miller, Lebon Regis, Lontras, Luiz Aures, aliás, Luiz Alves, Luzerna, Mafra, Major Regicino, Major Vieira, Maracajá, Baçaranduba, Meleiro, Mirim, aliás, Meleiro, Mirim Doce, Monte Carlo, Nova Trendo, Nova Veneza, Orleães, Otacílio Costa, Ouro, Palhoça, Palmeira, Palmitos, Papanduva, Pedras Grandes, Petrolândia, Pinheiro Preto, Pomerode, Pouso Redondo, Praia Grande, Presidente Castelo Branco, Presidente Getúlio, Presidente Nereu, Rancho Queimado, Rio do Campo, Rio do Oeste, Rio do Sul, Rio do Certo, Rio Negrinho, Rio Rufino, Rodeio Salete, Santa Terezinha, Santa Maro da Imperatriz, São Bento do Sul, São Carlos, São Cristóvão do Sul, São Domingos, São Francisco do Sul, São João Batista, São Joaquim, São José do Cedro, São José do Serrito, São Martinho, São Pedro de Alcântara, Siderópolis, Sombrio, Taió, Tangará, Tijucas, Timbó, Três Barras, Treviso, Três Tílias, Trombudo Central, Tubarão, Urubici, Urupema, Uruçanga, Varjeão, Varje, Vidal Ramos, Videira, Vitor Meirelles, Yatmaçum e Chaxim, são municípios de Santa Catarina. Portanto, são esses os municípios, se você mora em um desses municípios, o governo anunciou antecipação dos pagamentos do Bolsa Família. Então, nessas cidades, NIS 2, 3, 4, até o NIS 0, todo mundo recebe já na sexta com o NIS 1, na sexta-feira, tá? Restante do Brasil segue o cronograma. Quem tem NIS 2, deixa eu mostrar aqui também, os pagamentos... Confira o valor, veja se tá tudo certinho, tem quatro listas, lista de desbloqueio, lista de retroativo, lista de fila de espera, quem tá entrando agora, infelizmente tem lista de bloqueios, cortes e regras de proteção. Tem gente que tá entrando na regra de proteção, como eu mostrei no início desse vídeo, né? Recebendo só a metade. Porém, se você não concorda, vá no Crais, faça uma nova atualização e aí deve aguardar o governo confirmar os pagamentos, ok? Ou seja, o valor integral já no próximo mês de dezembro. NIS 2, segunda, dia 20, já pega no sábado, dia 18, tá? NIS 3, 21, NIS 4, 22 de novembro, NIS 5, 23, NIS 6, 24 de novembro, NIS 7, 27. Quem tem NIS 7, pagamento cai na segunda ou na outra semana? Nesse caso, já pega no sábado, dia 25, ok? NIS 7, NIS 8, 28, NIS 9, 29, encerra com o NIS 0, dia 30 de dezembro. Próximo mês, pagamento de dezembro com Vale Gás vai ser antecipado, né? Começa dia 11, uma segunda-feira, dia 11 de dezembro. Apenas quem tem um NIS 6, no próximo mês, pagamento será antecipado da segunda, dia 18, para o sábado, dia 16. Apenas NIS 6, no próximo mês, mês de dezembro, os pagamentos serão encerrados, dia 22 de dezembro, final do NIS 0. Ok, pessoal? Pessoal, quantas informações... Hoje, para mim e para você, palavra linda que eu vou trazer para você, que está aí no livro de Salmo. Palavra super conhecida, palavra linda que eu me apego muito a essa palavra, eu sei que você também ama essa palavra que eu vou trazer para você, que está no livro de Salmo, capítulo 37. Salmo 37 diz o quê? A parte do verso 3, Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Ele vai conceder os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Descansa no Senhor e espera nele. Tem muita gente, infelizmente, que está esperando em políticos, esperando em homens. A palavra é bem clara, maldito homem que confia no outro. Essa história de confiar em políticos, em homens, gente, a confiança deve estar apenas em Deus. Onde o seu coração estiver, coloque na presença do Senhor. Essa história de confiar, vou confiar porque eu tenho um sítio, eu tenho um carro, sou concursado. Tudo passa, tudo passa. Olha o que aconteceu aí com essa guerra entre Israel e a Palestina, com aqueles rebeldes do Hamas. Ali naquela região da Palestina tem um montão de gente rica, muito bem de vida. Depois da guerra, onde os mistos chegaram lá, eu estava acompanhando muita gente que era muito bem de vida, perdeu casas, mansões, carros, perdeu tudo. O mundo está vivendo agora em umas tendas, não tem água, não tem luz. Então, só para você ter ideia, o mundo é assim, dá uma reviravolta muito rápido. Por isso que a nossa confiança deve estar em Deus, que fez os céus e a terra. Sua confiança deve estar nele e não em homens. Os homens mudam muito, os homens nos decepcionam. A justiça desse mundo, infelizmente, é uma negação, é uma decepção. Mas, coloquemos a nossa confiança em Deus. Esse sim merece toda a confiança. Aliás, Jesus Cristo, está às portas, está voltando a qualquer momento. Não seja pego de surpresa, as trombetas vão soar. E quando as trombetas soarem, toda a língua confessará dizendo que só tu és Deus. E todo o joelho se dobrará. Para quem crer, para quem não crer, todos passarão por esse processo. E o grande livro da vida será aberto. Quem tem o seu nome escrito no livro da vida, esse estará reinando para sempre, eternamente, com o nosso Pai querido, nosso Deus maravilhoso. Não perca tempo mais com esse mundo. Trabalhe, estude, lute, mas dê tempo a Deus. Esteja na presença do Senhor, no caminho do Senhor, em harmonia. Nessa vida, já esse mundo aqui que a gente está aqui, já és um maligno. Não tem nada a mais nos oferecer. Fica com essa palavra. Deus te ama muito e não quer te perder. Fica com essa palavra. O Senhor, eu sempre faço questão de dizer isso, é o meu pastor e nada me faltará. Esse nada significa Deus, Todo-Poderoso, que tem Deus, tem tudo. Por isso, nada vai nos faltar. O Senhor, você pode colocar aqui, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Fica com essa palavra. Pegue esse vídeo, compartilha, gente. Eu sempre peço isso. Compartilhe com pelo menos cinco pessoas que você conhece. Amigos, familiares, parentes, vizinhos. Faz isso, participa de um grupo de WhatsApp, manda nesse grupo de WhatsApp esse vídeo. É importante para que mais pessoas possam entender essa palavra. Tá? Posso contar com você? Aliás, você já deu joinha, já deu like aqui? Dessa moral, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui, ó. É para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo? O nome escrevesse. Destacado em vermelho, clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho, você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você, tá? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o Canal Campeão. Portanto, ó. Os aplicativos já começaram a atualização nessa segunda, dia 13 de novembro. E aí segue terça, dia 14, 15, enfim. Sexta-feira começa os pagamentos. Está vendo isso aqui? 900 reais. É um novo auxílio que vai ser pago no Mato Grosso do Sul. Vai passar por um debate. Se for aprovado, vai ser um auxílio para 2 mil famílias, para cuidadores, né? Cuidar de deficientes. É um tipo de auxílio, 900 reais, que vai ajudar muita gente no Mato Grosso do Sul. Porém, se for aprovado, a gente tem que lutar para que outros estados, outros governadores também possam colocar isso em prática. 900 reais é um auxílio para cuidadores, cuidar de deficientes, que é um excelente projeto, tá? Você que mora na região norte, no Acre, no Pará, no Amazonas, no Amapá, a lista dos 2.640 reais já está disponível, tá? Procure o CRAS na sua região ou a Secretaria de Assistência Social. 2.640 reais para os pescadores e também para quem tem direito ao seguro-defeso. E pode acumular junto com o Bolsa Família. Se você está na dúvida, eu recomendo você entrar em contato com o Bolsa Família, né? Que é o telefone digital lá, o contato digital, o Zap digital do Bolsa Família. Você liga nesse número aí para você ter mais informações, ó. 61.40.42.15.52. 61.40.42.15.52 é o Disso Social 121. Ele atende, além de Bolsa Família, atende BPC, seguro-defeso, também aquele Energia Social, enfim. Tira várias dúvidas, ok, pessoal? Os 150 reais para os adolescentes no próximo ano, estamos aguardando, a qualquer momento será debatido no Congresso. Se tudo der certo, você que tem filho, é adolescente e estuda escola pública, ele terá direito a 150 reais no próximo ano. Vai ser aberto uma poupança, tudo dando certo, todo mês vai cair 150 para ele. Porém, vai ter regras e uma das principais regras será exigência de frequência à escola. Ele não vai poder faltar. Então, se for debatido, votado, tudo dando certo, vem aí uma grande novidade, um novo auxílio de 150 reais para todo o Brasil. Para quem tem criança, não, para quem tem jovem, né, adolescente e estuda em escola pública, vai ser um incentivo para esse público. Ok, pessoal? Compartilha esse vídeo, tá? Eu estou no Instagram, lá no blog Alex Silva. Procura a gente lá, blog Alex Silva no Instagram. Também estou na rádio, radiobrasilfm.radio12345.com, o link fica aqui, ok? Confira seu aplicativo, Caixa Tempo, sua família, veja se já apareceu, se deu tudo certo e confirma com a gente aqui, ok? Se ligue nas listas, quatro listas. Desbloqueio, muita gente vai ter direito a receber, além do desbloqueio retroativo, porém, infelizmente, não serão todos, tá? Tem a lista de fila de espera, que deve andar. A lista de antecipação, mostrei aqui as cidades, tá? E também uma lista de cortes, bloqueios e regras de proteção. Infelizmente, muita gente vai receber só a metade, tá, gente? Mas se você não concorda, vá no Crais, atualize e aguarde para que a data prévia faça uma nova análise. Tudo dão certo, esse pagamento voltará de novo, ok? Deus abençoe, pessoal. A gente se encontra, hein? Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.